Eu não ando mais em trevos, já brilhou a minha luz Porque o sol é que o nome é Jesus Minha vida é esperança de um dia estar no céu E ele garante assim Eu já fui crescível, mas agora tenho mais O pai de mim Eu agora sou de Deus 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 Eu só quero Deus Eu só quero Deus Tudo o que eu falei é indigno O inimigo do atrair Oferece muitas coisas Se vai Jesus é a liberdade Oh, Cristo, o Natura, cruz O filho fora de nome Jesus Jesus, a última esperança Graça para mim é o Senhor E tem minha mãe O Deus sobre mim A solução A solução vai te dar Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus A solução vai te dar